Horses! 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 Ela escreveu há pouco tempo hoje, como horas dela. A capa do Horses! Horses! Aquele sede que ficou famoso dele. Horses! Horses! Foi fotografado por ele. É espetáculo. Gosto. É espetáculo. É espetáculo. É espetáculo. É espetáculo. É espetáculo. Fels. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a Patti Smith. Patti Patti, como era para o que tu lê essa. Não, espera, queriam censurar tudo. Não sei se fosse uma coisa muito complicada, esse é um bocado chato. Está forte, é? Eu ia-lhe forte. Mas isto é que tudo é preciso relativizar. Exato. Vá, isto que eu não quero, não veio. Patti Smith. Hã? Aquela nota ainda que é para mais de oito anos é pronto. Pronto, claro. Claro, não metes-me bem para esta sala. Vá. Horses! 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 E aí? B thoughtjar. Para mais de poros. Horses! Horses! Amém. 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 Aperte isso mesmo. Não queres ver? Não vejo. Quem quiser ver o bebê? Eu não quero não ver. É como tudo. Não vale a pena estar a fantasiar. Gosta, gosta, quem não gosta muito. Fantástico. É ela. Novinha, novinha, novinha. É raro ver essa representação das mulheres mais velhas, não é? É, mas lá está. Sim, muito raro mesmo. Até podia ser ela quando era 9. Espera aí, tem aquilo. Mas não é, claro. Estás convencida? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL